Eu quero perguntar uma coisa pra você, a gente falou rapidamente aqui de, talvez, coisas que as pessoas não entendam, né? Falamos de Grace, falamos rapidinho de Aliança. O que você acha que muda hoje? Porque a gente vê muito academias, né? Tem cada vez mais algumas academias Atos também, muito forte. O que muda de academia pra academia dentro do Jiu-Jitsu? Assim, ó, o Jiu-Jitsu, ele é... Até pra quem não tá muito familiarizado, né? O Jiu-Jitsu, ele começou com a família Grace e a família Grace começou a ensinar muita gente, né? E aí tinha, na época, se você for ver, tinha a família Grace e tinha a família Fada. Eu ouvi falar a família Fada, essa história? Tem uma história no meu canal lá também que eu vou contar. Você assistiu, eu adoro. Meu, gente, o canal do Jaime pra quem... Assim, você começa, você vai na academia, você preenche lá, vai pra primeira aula, volta pra casa, se inscreve no canal do Jaime e assiste todos os vídeos. Sabe o que eu vou... Acabei de ter uma ideia, eu vou fazer um e-book que o cara vai poder baixar e deixar na academia já impresso com QR Code pros vídeos. Pô, mas já é uma aula, porque às vezes o cara treina e não sabe o que que é. Aí você começa a entender o que que é, mas enfim, família Fada. E aí, família Fada, e esses caras, eles começaram a ensinar bastante gente, né? Então lá abriu a Academia Grace em 1925 e tal, e aí dali formaram professores. Esses professores, com a sua metodologia, com o seu jeito e tal, abriram outras academias e aí começou a abrir a árvore genealógica do jiu-jitsu, né? E aí cada professor começou a criar, então assim, pô, a Academia Grace. Ah, não, mas é a Academia Grace da Barra, né? A Academia Grace, o Maitá. O que que é isso? Academia Grace Barra, Academia Grace Maitá. São equipes diferentes que são de, são da mesma linhagem, da mesma origem, mas são professores que acabaram seguindo caminhos diferentes. E a partir disso, surgiram Aliance, Atos, GF Team, cara, uma cacetada de equipes aí. Que que são essas equipes? São essas ramificações dessas academias, né? Tudo começou lá com o Hélio Grace, Fada e tal, e aí surgiram essas academias. Qual é a tua pergunta que eu viajei aqui? O que que muda? Mas muda alguma coisa de um time pro outro? Cara, assim, muda. Por exemplo, os MEC eu vejo treinando no Gui de faixa. É, pois então, muda. Assim, o jiu-jitsu, ele é infinito. Infinito. Ou seja, tem possibilidade, tem golpe pra cacete e você nunca vai saber tudo. Então, assim, tem algumas academias que são especializadas em algumas coisas. Hoje, se a gente for falar, por exemplo, assim, vamos falar de jiu-jitsu competitivo? Vamos falar? Beleza, jiu-jitsu competitivo, existe uma confederação que gere, né? Que tem as suas normas lá, as suas regras e tal. E todas as academias seguem isso. Mas tem uma academia que tem mais especializada, mais especializada em jiu-jitsu no Gui, né? Jiu-jitsu sem kimono. Não, mas tem a academia que é especializada em jiu-jitsu com kimono, mas que tem uma filosofia de fazer mais meia guarda? Tem. Tem, ah, tem uma outra academia que tem uma filosofia de trocar mais em pé? Tem também. Mas elas seguem tudo a mesma regra principal. Mas tem essa diferença aí de ensinamento. Claro, a maioria dos professores, eles ensinam o que eles aprenderam. E a maioria dos professores gosta de ensinar, geralmente, o seu jogo forte. Então, assim, pô, se eu sou um professor que gosta de fazer meia guarda, cara, eu tenho um leque de opções de meia guarda que eu vou ensinar muito mais meia guarda para os meus alunos do que qualquer outra coisa. Onde que as academias de rede, que essas que a gente falou, Atos, Alliance, Grace Barra e tal, onde na minha visão foi um grande acerto deles? E é por isso que eles estão dominando o jiu-jitsu aí em termos de volume de academias e tal. Criaram uma metodologia. Isso achou foda. Entendeu? O que que é essa metodologia? É uma estrutura do que o cara precisa aprender. Então, tu chega na academia, bicho, tu sabe o que que tu vai aprender. Tu sabe que na aula 1 tu vai aprender isso, na aula 2 tu vai aprender aquilo e tal. Porra, eu quando comecei a treinar jiu-jitsu, o professor decidia o que que ele ia ensinar numa hora, velho. Pô, eu ia falar isso. Academia de bairro. É, eu comecei a academia de bairro. Você tá aprendendo a fazer armiloque na segunda, na terça é meia guarda, na quarta é pegada de costas, na quinta você nem lembra que você aprendeu na segunda. Ed, você sabe qual foi o primeiro golpe que eu aprendi no jiu-jitsu? Uma americana da montada. Cara, assim, primeiro, beleza, eu aprendi a finalização, americana da montada, mas como é que eu chego lá? Como é que eu chego na montada pra daí, quem sabe, chegar e aplicar a americana? E faixa branca, primeiro golpe, na primeira aula, não fazia sentido algum, né? E aí o segundo foi, mata leão das costas. Como é que eu vou chegar nas costas, cara? Esse que era o grande princípio. Não tinha ideia nenhuma, então as academias acertaram fazendo isso, criaram metodologia. Então, porra, tu vai aprender uma americana da montada? Vai. Depois que você souber o que que é uma montada. Pô, a Aliança faz uma coisa que eu acho maravilhosa, que até o segundo grau da branca, você não luta. É, você não luta. Tem uma galera que fica brava, toda vez que eu ouvi isso, eu fico em dia, como assim eu vou fazer 30 aulas sem lutar? E eu achei só, assim, pô, você não consegue, nem 30, são 60. Se você não conseguir ficar 60 aulas sem lutar, é bom que você nem continue, velho. Eu rolei na primeira aula de jiu-jitsu. E o trauma que é? Apanhei para um cacete. Quando você começou a bater em alguém? Cara, assim, depois do segundo grau na faixa branca. A primeira vez que eu finalizei um cara, foi uma sensação, assim, foi um misto de puta que pariu, eu sou forte pra cacete. Cara, me senti o Superman, velho. Assim, porra. Eu não sabia, não me fazia a menor ideia como eu tinha feito. Mas eu fiz. Foi na força, foi na brutalidade e tal, foi naquele desespero. Mas foi. Mas isso que você falou do americano, é tipo você pegar um cara do skate, você ensinar ele a fazer um handstand, um 900 grau, vamos fazer um 900 aqui, ó. É. O cara não sabe subir no skate, velho. Ele não sabe. No jiu-jitsu é isso, era isso, né? Eu aprendi dessa forma. Aprendi dessa forma. E hoje, cara, não faz sentido nenhum. Até no canal, eu respondi uma... No canal, no Instagram, eu respondi uma pergunta que foi algo semelhante assim. É... Você já deve ter passado por isso, né? Eu até postei hoje. O cara coloca assim, ah, eu... Você acha chato eu parar o rola pra dar dica? Eu disse assim, acho. Acho muito chato parar o rola pra dar dica, porque é o momento que você tá treinando e tal, não tem que parar dica nenhuma. Ah, mas e se o cara precisava... E se o cara não souber o que fazer? Se ele não souber o que fazer, ele não devia estar rolando. Né? Então, para de dar dica, né? Então, é exatamente isso. Esse negócio da linha, assim, bom, eu concordo com isso. Acho prudente. Acho prudente. E aí vem um pouco daquilo que a gente falou lá no começo, né? Sobre, porra, tu vai botar o cara a rolar na primeira aula dele. Qual é a possibilidade desse cara fazer uma merda? De ele dar uma canelada na cara do outro, dele bater o cotovelo no outro, dele fazer uma força, enfiar o dedo no olho, dele... Qual é a possibilidade? Altíssima. E outra, Jaime. Pensa. Pô, quando você tá treinando, a diferença de peso é grande. Boa. Pô, tem uma galera que eu treino lá, que é bizarro. Bizarro, bizarro. Vitão. O maluco tem um metro e noventa e pouco de altura, cento e tantos quilos, é dobro do meu tamanho, dobro de altura. Pô, às vezes você cai, caso rola com o cara. Uma pressão no maluco, cara, é tipo um... Olhinho, só mexe o olho, né? É, é um prédio que caiu em você. Pensa o primeiro dia que o cara tá lutando. É. Eu lutei, pô, 69 quilos, eu lutei com um cara de mais de 90 no meu primeiro rol. Não, eu não fiz nada, né? Não fiz, só apanhei. Era faixa branca, o cara, dois graus, e eu, na minha primeira aula, primeira aula, eu rolei com esse cara. Mas ele me pegou de tudo quanto é jeito, eu não sabia de onde era, o que vinha. E não é todo mundo que tem a didática, né, de bater em você na boa, né? Não, não tem. E não teve. Na época ele não teve didática, ele não tinha de me bater na boa. E não era exigido dele também isso. Não era, tipo, o cara tava ali, botou pra rolar com um outro cara, eu devia ter feito força pra cacete, e ele foi lá e me espinafreu mesmo, né? E dentro das academias hoje, qual que você acha que são as que estão mais se destacando na cena competitiva? Cara, tem algumas, né? Assim, Allianz, 13 vezes campeão mundial, né? Então, assim, uma academia extremamente renomada e tal, já de muitos anos de história. É, uma academia que eu tiro o chapéu pelo trabalho muito bem feito. É, AOJ, Art of Jiu-Jitsu, Academia dos Irmãos Mendes. Os caras têm uma unidade. Caralho. Uma academia na Califórnia, encosta a mesa. E eu não sei qual foi a colocação deles agora no mundial, no último, mas, cara... O que os caras fazem? É headhunting? O que os caras fazem? Não, formados. Agora que eles contrataram um outro, um outro atleta lá, se não me engano, acho que o Pato tá lá, o Berg também tá lá, mas a maioria dos atletas são formados por eles. Irmãos Mendes, né? Já, às vezes, conhece Guilherme Mendes, Rafael Mendes, são... Pô, o Rafa faz seis vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, bicampeão da DCC, e o Guilherme Mendes também, se não me engano, quatro vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu. São caras com um Jiu-Jitsu de nível técnico altíssimo, altíssimo. Sempre se destacaram muito na cena competitiva, e aí criaram a academia lá na Califórnia, e fizeram os moleques lá, que estão muito bem. E, é claro, a academia do professor Mel Galvão aqui também, que ele tem um squad de assassinos lá, meu amigo, que não é fácil. Esse é o headhunter? Esse é bravo, cara. Esse é o headhunter. O time que os caras montou ali é bizarro. Esse é bravo, meu amigo. Claro, tem Dream Art também aqui, né? Que daí, a Dream Art, ele é uma pegada diferente, né? É uma equipe profissional de Jiu-Jitsu. É uma equipe de pouco tempo. Tem a Frats também, se a gente for falar aqui e tal. O Jiu-Jitsu começou agora numa pegada que antes era formação de atleta, então tinha uma equipe que formava atletas. E, de um tempo pra cá, a gente começou a ter equipes que contratam atletas. Então, pô, o moleque lá numa academia pequenininha e tal, tá se destacando, tá ganhando muito e tal. Os caras aqui dessa equipe, Dream Art, Frats e tal, outras academias também, a própria Aliança também contrata. Olha, esse cara disse o seguinte, ó, vem cá, vem cá, vou te dar salário, estrutura e tal, vou te dar mais treino pra você, num local melhor e tal. E aí, contratam e acabou um... Pô, isso é bom demais. Bom demais, cara. Bom demais, bom demais. Mas, Jiu-Jitsu, o que que acontece, né? Ele tem uma história de apego ao mestre, apego ao cara que é a minha origem e tal. E isso é foda pra caralho. Foda, irmão. Porra, eu sou extremamente partidário, meu primeiro professor, eu gosto muito dele, professor Reinaldo Páquer, eu sempre falo dele e tal. O cara que fez eu gostar de Jiu-Jitsu, apesar de ter me colocado, vou rolar com o cara que eu falei, ei, não, mas tá tudo certo. Tá perdoado, né? Tá perdoado, tá perdoado. Mas, assim, é o cara que me fez gostar de Jiu-Jitsu. E aí, cara, esse apego ao professor, por muitas vezes, ele não paga as contas, né, irmão? Não paga as contas. E aí, cara, o cara tem que seguir o caminho dele. Pô, eu posso falar uma coisa pior? É que você não pode falar que você tá dentro da cena, mas eu posso falar. Às vezes o apego ao professor é ruim pro atleta. Ah, eu concordo contigo. Porque tem outra academia que ele vai crescer muito mais com o cara mais brabo. Eu concordo contigo. Concordo. Gênero, número e grau. Por quê? O cara, assim, todo mundo me pergunta e imagina só, cara, se isso serve pra gente que tá começando no Jiu-Jitsu e pra quem é graduado e tal, imagina pra quem é profissional e tá levando isso e tá o dia inteiro nessa parada, que é o seguinte, treine no lugar que você se sinta bem. Quando alguém me pergunta, Jaime, qual é uma dica que você vai dar pra quem tá começando Jiu-Jitsu? Cara, encontra um lugar que você vai se sentir bem treinando. Não se matricula na porra da primeira academia que você entrar, cara. Vai lá, faz aula particular, conversa pro professor, assiste uma aula de fora, vê como esse cara tá conduzindo a aula, vê como esse cara tá tratando os alunos, vai pra outra academia, faz a mesma coisa e aí você decida. E a gente que vai treinar uma, sei lá, quatro vezes, cinco vezes na semana, uma hora. Imagina o cara que tá treinando o dia inteiro com esse cara. Ele tem que tá num lugar que, primeiro, dê um bom treino pra ele, porque ele é profissional nisso, que dê estrutura pra ele, que ele consiga pagar as contas e tal. Então, eu concordo. Você não pode se apegar a um professor, você tem que ser grato. Grato, sim. Respeito, sim. Mas procurar o teu caminho é a coisa natural da vida, cara. Todo mundo procura o seu caminho. Então, eu acho que sim, o seu partidário é isso. E acho foda o cara que toma a decisão de que, sabe? Cara, desde que a decisão seja, assim, coerente. Nunca vai ser, nunca vai ser boa pros dois. Nunca vai ser, né? Dificilmente vai ser. E é um rolê de vaidade e ego pesado. Pra cacete, pra cacete. Pô, meu melhor aluno saiu. E aí, porra, e saber que, tipo, talvez ele vai treinar melhor em outro lugar do que ali. É, e daqui a pouco ele vai estar enfrentando os caras aqui, né? Então, isso vai rolar. Isso tem de rolar. Mas, cara, se você... E assim, né? Não cospe pra cima, né? Não cospe pra cima. Não faz isso. Isso vai voltar na tua testa. Então, assim, sai de boa, sai com a porta aberta, conversa de boa, né? Mostra os prós e os contras, que tá tudo certo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Jaime, do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar outro corte que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu! E não esquece de se inscrever no nosso canal.